Ouvindo murmurar da cachoeira Das águas que desavam na pedreira São as mais belas horas que existem em minha vida Ver a madrugada nascer florida As árvores balançam calmo seus fortes galhos E as flores de crio gemem sem agasalhos Meus passarinhos põe-se a cantar e a deslumbrar Quem de longe assiste o sol raiar Quando o sol descamba calmo no horizonte E os passarinhos voltam aos seus ninhos A lua no céu tristonha, além a serração Enche de esperança teu coração A lua no céu tristonha, além a serração As árvores balançam calmo seus fortes galhos E as flores de crio gemem sem agasalhos E os passarinhos põe-se a cantar e a deslumbrar Quem de longe assiste o sol raiar E as flores de crio gemem sem agasalhos E as flores de crio gemem-se a cantar e a deslumbrar E as flores de crio gemem-se a cantar e a deslumbrar